3. Engaje todos os colaboradores no processo de melhora. É o trabalho, porque senão se você estiver hoje, você não tem empregado mais. No mundo que nós vivemos hoje, você tem colaboradores. E os colaboradores têm que ser tratados como colaboradores. E eles têm que ter uma participação na empresa. Seu consultório, você vai ter que criar um... Se você quer criar pacotes, você vai ter que ter uma pessoa que vai fechar os pacotes para você. E essa pessoa vai ganhar um percentual, que é em torno de 2 a 3%. Aí essa pessoa não precisa falar nada, ela vai estar estimulada a fazer o trabalho.